Música Muito bem, internatas da Buritirama TV, o canal dos Buritiramaenses. Estamos aqui hoje na quarta edição da trilha dos parceiros. Essa trilha que acontece todos os anos aqui em Buritirama. E hoje a gente vai sair em destino à beira do rio São Francisco. Então vem com a gente, acompanha aqui. A gente já está na concentração e vamos acompanhando tudo com prioridade e exclusividade na Buritirama TV. Vem com a gente. Com um percurso nada agradável, a aventura em duas rodas deu mais adrenalina para os motoqueiros, que seguiram animados para correr tri. Música Música Ao chegar no local de encerramento, houve uma grande confraternização com churrasco, cerveja gelada e muita carne para os motoqueiros. Música A trilha que acontece anualmente contou com a participação dos motoqueiros de Buritirama, Barra, Mancidão, Luiz Eduardo Magalhães, Avelino Lopes e diversas outras cidades da região. Quem foi? Adorou e pede vídeos. Música Música